Música A segunda fase do regime de regularização tributária e cambial, o RERCIT, ele é a última oportunidade daqueles contribuintes que não se valeram da primeira fase do programa. O RERCIT é interessante para os contribuintes que têm ativos no exterior e que querem passar uma régua na sua vida e, a partir de agora, ter uma vida de transparência e regularidade fiscal perante o fisco brasileiro. A grande vantagem em relação a quem não declarar é que quem não declarar os seus ativos no exterior será facilmente identificado pela Receita. A Receita, a partir de setembro deste ano e a partir do ano que vem, terá acesso à informação bancária de ativos de 130 países. Ou seja, o mundo passa a ser um mundo sem fronteira, em que o fluxo de troca de informações entre os fiscos, entre as administrações tributárias, é cada vez mais normal e eficaz. Bom, hoje nós fizemos aí um evento para falar sobre o RERCIT, o Programa de Regularização de Ativos, a segunda fase, muito igual à primeira fase que a gente teve. E aí contamos sempre com a parceria do Sescom, do Sindiconte, dos nossos amigos contadores, porque é muito importante tanto a parte contábil quanto a parte jurídica estarem muito bem integradas. E hoje nós tivemos aí um outro evento, trouxemos aí o doutor Iagro, que é o subsecretário de fiscalização da Receita, tivemos aí o Rodrigo de Grandes, da Procuradoria Federal, penalistas, nós tivemos aí o doutor Alamiro, o doutor Renato, o tributarista do doutor Heleno Torres, justamente para dar essa visão, para não haver falhas nesse RERCIT 2 aí, porque não podemos falhar, porque esperamos que não tenhamos mais, precisemos mais ter outros programas de regularização. E muito importante a figura do contador nesse auxílio, esse auxílio, né, às pessoas físicas ou jurídicas que vão se regularizar nesse programa. E a oportunidade agora, creio que vai estar muito restrita. Prazo vem-se aí final de julho, não perca a oportunidade, quem puder aderir, porque a gente não sabe quando vai ter uma outra possibilidade de regularização. Música Música Música